Muita coisa Então você queria ter atirado em nós? É, eu vou falar a verdade pra você, eu não quero ser preso Certo Entendeu? A questão é que eu não queria ser preso não Vou falar a verdade E por que você não atirou na viatura? Porque só tinha sete balas, mas se você não queria ser preso Era melhor morrer, né não? Como é que você atirou com sete balas? Se tivesse mais você tinha atirado É porque eu perdi os pentes, eu vou falar a verdade Você tava com o coço carregador? Três pentes, dá novo Você perdeu no meio do caminho, na correria ou lá? Três pentes Eu enquadrei todo mundo, os caras da casa, não sabiam quem que era pra matar Fiz a chamada de vi, tava sem internet Aí os caras não falaram nada? Os caras daqui parecem que não tem telefone, não sei o que que é O que aconteceu? Aí você veio de fora pra matar os caras? Você é faccionário, qual facção? Comando Vermelho Comando Vermelho Você veio e manda quem? Não, eu vim em Comando Vermelho, lá de cima Os caras falavam pra matar e eu com ele Mas você tava lá no Pombal, não tava? Pra todo lado Os caras tira eu rapidinho, você vai ver com onde eu saio Não, eu tô te perguntando o que que você... O que que fica com o serviço? Os caras tentam matar foi meu amigo Quem que os caras tentam matar aqui? Os caras financiaram, os caras financiaram eu Quem que tentam matar quem aqui? Os caras lá de Piris do Rio, lá Eu tentei matar o cara lá, o Revolver Lencô, entendeu? Os caras tentam matar aí no supermercado Isso aí vai dar bem óbvio, vai cair tudo Não sai da cadeia mais nunca Só há 40 anos Aí o problema é esse, você não atirou na viatura porque você perdeu os carregadores? Não, pode achar lá porque perdeu, eu não volto pra não Isso, que dia Aí você sabia que os policiais iam sentar o arce? Isso aí, jogou Já joguei, tinha 7 balas Puxou quanto tempo de cadeia? Dois anos, eu acho que dois e dois Seu problema foi o que? Cáfrica Foi 180 não? Cáfrica e 180, a receptação da moto roubada Você faccionou lá dentro do presídio ou na rua? Na rua A informação que você matava, dois Todo mundo que tivesse, você do PCC Durante a fuga você caiu com a moto